Senhor, para pedir-nos Vossa bênção para a construção de uma nova morada. Senhoras e senhores, por favor, de pé, deem-lhe as Suas mãos. Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Compreender os seus amigos. Onde houver um grande abraço. E é morrer um abraço. Consolindo uma esperança firme. Onde houver um perfeito. Traz em seu lugar. O reto sentir e conhecer. Afim de que ele possa cumprir. O sagrado encargo da verdade. Que é para a atividade. Agora eu sei que é possível construir a forma justa de uma cidade humana que é fiel à perfeição do universo. Por isso, recomeço e recomeçarei sempre esse espetáculo. A partir de um págino em branco. Porque esse é o meu ofício de artista para a reconstrução do mundo. Pelos poderes dados a mim. Através da arte. Do amor. De Deus. Declaro fundada a vila de São Vicente. O que é o meu ofício de artista para a reconstrução do universo. Enquanto o nosso dia em branco. Eu quero obter a liberdade. Com dor e órgão da descob reminds. O sol da liberdade vai cumprir. O que é o seu aborreiro. O trabalho de est cola com alegria. Conseguido conquistar todas as fome. E o meu deus tá bom. É liberdade. O que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe. Tribuna Paraní!